Senhoras e senhores, senhor presidente, servidores, funcionários, todos os vereadores, amigos que nos assistem e nos ouvem, quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui pela oportunidade de estar aqui. Quero também mandar um alô ao vereador Geis Sabonete, secretário que está ali nos assistindo, a todos os servidores. Quero agradecer também o padre Fábio, lá do Maria Luísa, que nos cedeu a água com o circo e nós estamos chegando lá, chegamos hoje de manhã, o padre Fábio que nos cedeu a água da Igreja Católica, muito obrigado, padre Fábio, muito obrigado. E avisar aqui, deixar avisado que o Mizararaquara, dia 11 do 4, vai haver o Mizararaquara no Teatro Municipal, a partir das 20 horas, o ingresso vai custar R$ 25,00 e um quilo de alimento que vai ser doado para a instituição de caridade. Este é o recado. Bom, vereador Willian, pegar um pouco a sua linha aqui da notícia do estupro, né? que teve aí essa semana do Ipea, hoje eu saí no jornal Tribuna com uma foto muito elegante, os senhores devem ter visto, uma foto muito legal, que aquilo é um momento de descontração, eu sou muito brincalhão e eu postei uma foto no meu Facebook brincando com o erro do Ipea. e o Tribuna pegou no ar ali, né, a foto, muito engraçado, eu quero pedir ao pessoal da Tribuna, quando eu fazer alguma coisa legal também, publicar, igual a emenda que eu peguei para Santa Casa de R$ 100 mil, publicar a emenda, certo? Publicar que 7 horas da manhã estávamos lá, eu e o secretário e o deputado Roberto Massafera lá na Hortência, vendo a reivindicação das pessoas em pleno domingo, nós estávamos lá, publica isso aí, por favor, também, que isso é muito legal publicar para a gente, nós que somos vereadores, para mostrar o trabalho nosso na cidade, né? É isso aí. Demais, eu quero comunicar que estaremos com o gabinete itinerante no Jardim Maria Luíza, vendo as reivindicações da população, já fomos no Hortência Universal, fomos no Selby Day, e vendo aí que o pessoal, mais os pedidos, a maioria é para limpeza, mas a limpeza está acontecendo aí em vários bairros, a gente já está vendo a melhoria em vários bairros. Bom, quero mais uma vez agradecer a oportunidade e apoiar o projeto, que se Deus quiser vai entrar hoje aí, o voto dos 9%, dos servidores da casa, e vamos apoiar, todos os vereadores vão apoiar os 9%, se Deus quiser, vai passar aí, unânime. Muito obrigado, que Deus, Jesus abençoe, uma boa noite.